Como eu já fui prefeito do município de Iturvo, eu tinha aquela preocupação de estar sempre buscando recurso, procurando dar uma qualidade melhor de vida para todos os cidadãos. Então, nós aqui da Assembleia queremos isso, queremos aproximar os municípios e ver aquilo que a gente pode contribuir para os catarinenses. Olá, eu sou o João Guedes. Eu sou Ludmila Gadotti. E esse é a Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Tiago Zilli, do MDB. E o que está na Ordem do Dia é o apoio aos municípios catarinenses. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, hoje qual é a principal preocupação em relação ao apoio dos estados às prefeituras? Olha, eu, como já fui prefeito do município de Iturvo, eu tinha aquela preocupação de estar sempre buscando recurso, procurando dar uma qualidade melhor de vida para todos os cidadãos. Então, nós aqui da Assembleia queremos isso, queremos aproximar os municípios e ver aquilo que a gente pode contribuir para os catarinenses. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Assuntos Municipais aqui na Assembleia Legislativa. Como que esse colegiado atua para ajudar as prefeituras, os municípios de Santa Catarina? Olha, o ano passado, 2023, que era o início de um governo, a gente se debruçou muito em fazer o levantamento das TEVs, das transferências, aquelas que as obras que estavam iniciando e aí tinham um problema que poderiam parar. E a Assembleia foi protagonista quando ela contribuiu com o governo do estado para facilitar essa transferência, para que a obra não fique parada no município, que o cidadão tenha o serviço prestado, vai se tornar mais barato para o governo do estado, vai se tornar melhor para as prefeituras, para que a obra não pare. E essa foi a principal ação que a gente fez. Além também de trazer de todas as regiões, eles aqui para poder cada um falar da sua região, lá da MESC, da ANREC, da ANPLASC, que para a gente poder conhecer e aproximar a LESC dos prefeitos também. Deputado, as chuvas e desastres naturais do ano passado demonstraram fragilidades das prefeituras e necessidade de melhorar a sintonia entre os diferentes níveis de governo? Ah, sem dúvida. Eu acho que a defesa civil tem um papel fundamental na prevenção. Isso que a gente tentou mostrar também com a nossa comissão dos assuntos municipais, a importância de tu estar fazendo a prevenção. O deputado Jair Reconso, ele trouxe aqui na época um projeto de lei para que os municípios pudessem fazer a integração e eles pudessem se ajudar. Foi um avanço grande, porque daí facilitou isso e os municípios são vizinhos, os prefeitos se conhecem, sabem como é que pode se ajudar. E isso foi um papel também que a Assembleia participou bastante, porque os desastres foram muitos, as cheias preocupou bastante, mas eu acho que a Assembleia participou bastante em poder contribuir com os prefeitos também. Deputado, o senhor mencionou esse projeto que partiu aqui da Assembleia, que se criou essa lei que permite que os municípios ajudem uns aos outros em situações de desastres. Agora, que outros avanços que a comissão, que o senhor como presidente dessa comissão, entende que é necessário para melhorar esse apoio aos municípios? O principal que nós fizemos no ano passado foi fazer o levantamento das transferências, aquelas que estavam reprisadas. Eram 667 transferências especiais, tanto que hoje, terminou o ano, nós tivemos mais de 600 transferências efetivadas, foram mais de 550 milhões que estavam represados e os municípios puderam receber. Este ano, já foram mais 39 milhões que já foram pagas e temos mais 10 milhões empenhados agora no mês de fevereiro. Isso ali facilitou as transferências, tanto que o governo do Estado está usando esse modelo das transferências, até nas medidas impositivas, nas emendas impositivas, em todo o sistema de pagamento, facilitou bastante. Eu acho que esse foi um dos principais fatores que a nossa comissão se debruçou para poder facilitar o recebimento das prefeituras diante do governo do Estado. Deputado, a gente sabe que é um dos papéis do Poder Legislativo justamente cobrar o governo, cobrar o Poder Executivo. Nesse caso, o papel da comissão tem sido decisivo para que esses pagamentos para as prefeituras realmente aconteçam? Sem dúvida. Tanto que nós fizemos o levantamento de quantas transferências foram feitas, quantos estavam pendentes e acompanhávamos isso semanalmente. O secretário da Fazenda, o Cleverson, nos atendia, o secretário já recombra da Infraestrutura, da Casa Civil também, porque a preocupação nossa era mostrar também. O governo também precisava de uma ferramenta para facilitar, porque a questão dos convênios, a burocracia era muito grande. E a transferência especial, a Teves, ela veio regulamentar justamente isso, facilitar que os municípios recebessem os recursos e pudessem terminar as obras que a população fica cobrando é do prefeito, é do vereador, é ali na cidade que acontece, a escola, a vida política das pessoas, o bairro, a creche. Então, nós temos que começar a obra e terminar. E foi isso que a comissão se debruçou e elencou como prioridade. Deputado Tiago Zilli, do MDB, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Siga nos acompanhando e até a próxima. E até a próxima.